Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou vir aqui para um vídeo muito legal que é contando um pouquinho sobre o meu estágio Muita gente me pergunta lá no Instagram, pelo WhatsApp, como que eu consegui meu estágio, o que que eu fiz para passar na entrevista Enfim, então eu vou dar várias dicas ao longo desse vídeo enquanto eu vou contando minha experiência também, tá? Então já vai deixando o like, não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito Não esquece de ativar o sininho para você receber todos os vídeos em primeira mão E me segue em todas as redes sociais que eu estou por lá todos os dias, tá bom? Então continua assistindo o vídeo e vem comigo Para começar a minha experiência como estagiária, eu vou contar para vocês como que eu consegui Eu estou numa luta muito grande, assim, desde o final de 2019, que foi quando eu terminei o ensino médio Para conseguir um estágio, para conseguir algo na minha área Só que eu não faço faculdade, né? Vocês sabem disso já E eu faço curso de design gráfico na época em Campinas Que inclusive já tem um vídeo aqui no canal onde eu conto um pouquinho mais sobre o meu curso Então, arrumar estágio quando você só faz curso é mais difícil do que arrumar estágio quando você faz faculdade Então eu estou lá desde 2019 persistindo para tentar arrumar um estágio na minha área Podia ser assim, na parte de social media ou na parte de design Eu estava aceitando qualquer coisa Mas quando chegou no meio desse ano, eu já estava totalmente desiludida Eu já tinha feito algumas entrevistas online, eu já tinha mandado muitos currículos E assim, eu estava completamente desiludida, sabe? E desiludida não só na minha área, como em qualquer área, gente Até para recepcionista, eu não tinha conseguido nada Eu fazia meus freelas, né? Na parte de marketing, design E também, né? Sempre trabalhei como criadora de conteúdo Mas o que eu estava ganhando não estava suprindo as minhas necessidades E eu queria ter uma experiência como estagiária no meu currículo Então eu continuei tentando Quando foi no final de maio desse ano, né? De 2021 Eu mandei um currículo pelo LinkedIn Para uma vaga de estágio remoto E assim, gente, sem pretensão nenhuma Achei que não seria escolhida Estava desiludida mesmo, assim Mandei, aí me mandaram um e-mail de volta Só que assim, eu já tinha até esquecido que eu tinha me candidatado para essa vaga Aí me mandaram um e-mail falando que eu tinha que fazer umas artes lá de teste e tal E eu falei, não, eu faço sim, sem problemas Aí fiz essas artes de teste E, belezinha, passei Fui chamada para fazer entrevista por chamada de vídeo Só que assim, gente, sabe quando você senta ali na frente da webcam e fala Só mais uma entrevista? Foi assim, tipo, eu conversei super de boa Mas eu estava, assim, por dentro Zero expectativa Porque na minha cabeça eu tinha certeza que eu não ia ser chamada Então, eu estava ali, mas eu não estava ali, entendeu? Porque eu já estava tão desiludida, porque eu sempre fazia e não passava Que eu falei assim, ah, só mais uma E aí, gente, que no mesmo dia eu já recebi a proposta, né, digamos assim E já falaram para mim, não, porque o RH vai entrar em contato com você E não sei o que, não sei o que lá E eu, tipo, que? Como assim? Eu fui chamada, ok Sem entender absolutamente nada Mas eu fui contratada no dia do meu aniversário Que foi dia 1 de junho Então, no meu contrato de estágio Estava dia 1 de junho E assim, gente, eu já estava desiludida Mas no fim deu certo Então, as coisas acontecem quando elas têm que acontecer E foi assim que eu consegui, tá? Pelo LinkedIn E muitas das entrevistas que eu consegui Também foram através, né, do LinkedIn Então, o LinkedIn, ele é uma ótima rede social Para quem quer conseguir estágio Não só estágio, o CLT também Mas, assim, principalmente estágio É o que mais tem lá no LinkedIn, é vaga de estágio Aí, explicando um pouquinho mais Sobre a questão da entrevista, né A minha entrevista Foi bem rapidinha Eu acho que durou, tipo, uns 20 minutos E eu não lembro exatamente O que o meu chefe me perguntou na entrevista Mas eu lembro que ele perguntou Como que eu fiz as artes que eu tinha mandado Eu lembro que ele perguntou sobre o meu curso Que ele falou dos meus vídeos que tinha assistido Se era eu que eu editava Com quais programas eu tinha afinidade, né O que eu usava Eu nunca fiz do Photoshop Que eu também usava Canva Que eu sabia mexer no Premiere Que eu editava meus vídeos Enfim, falei várias coisas Foi algo assim Por que eu, né, queria o estágio Se eu já estava nessa área faz tempo Umas coisas assim Mas, basicamente, minha entrevista foi muito rápida E foi perguntas assim mesmo, sabe? Então, ele não ficou me questionando de nada Assim, eu cheguei Falei o que eu sabia Falei como eu tinha feito E aí, no final da entrevista Meio que ele já, né, falou Ah, é você Mas, assim Foi bem rapidinha mesmo a entrevista Tipo Eu acho que, assim Começou, acho que duas horas da tarde Terminou 12h20, 12h25 Mais ou menos Foi bem de boa mesmo Então, assim Eu acho que depende muito de quem vai te entrevistar Do que a empresa está procurando Mas De todas as entrevistas, assim, que eu fiz Todas foram bem de boa Foram bem rapidinhas, assim Tipo, 20, 25 minutos Eram sempre as mesmas perguntas, tá, gente Quais programas eu tinha afinidade Com o que eu já tinha trabalhado Quais minhas experiências anteriores Por que eu queria o estágio Umas coisas assim Uma outra coisa que me perguntam muito no Insta É se meu estágio é remunerado E sim Meu estágio é remunerado Então eu recebo Não é um valor super alto, né Mas, assim Já é algo que me ajuda Então, pra mim foi muito importante essa parte Mas, é um valor ok Porém, não é super alto E aí, aproveitando aqui Já pra esclarecer também O que eu faço dentro da empresa, né Que muita gente tem essa dúvida Eu sou estagiária de design Então eu fico responsável pelas artes De feed, de stories De ads, que são os anúncios Alguns vídeos eu que edito Mas a maior parte dos vídeos Fica com outra pessoa Mas alguns vídeos eu acabo editando Então a minha responsabilidade É a parte de design mesmo Não mexo com site Com essas coisas Mas a parte de Instagram É tudo comigo As artes, tá E acabo sempre quebrando um galho ali Ou aqui Quando preciso de alguma coisa A mais de design Mas o meu foco mesmo São as artes Das redes sociais E aí também Eu acabo auxiliando um pouco A equipe de marketing Com ideias Enfim Eu acabo participando Das reuniões de marketing Porque também Tá ligado com design No começo eu entrei mesmo Só pra fazer a parte de design Mas, gente É uma coisa muito legal De você viver Então, assim Eu acabo auxiliando também Na parte de marketing Vou explicar pra vocês agora Como que funciona um pouquinho Da rotina de trabalho, tá O meu site É de 4 horas por dia Então das 9 às 13 Então, basicamente Das 9 às 13 Eu tenho que estar disponível Pra fazer o meu trabalho Que é ser designer Então, durante esse horário É o horário que eu trabalho E por ser home office É bem de boa, né, gente Porque, assim Eu tô na minha casa Eu tô no conforto Da minha casa Porém, tem dia Que também não é bom Trabalhar home office, tá Mas, assim É aquela coisa Se você tá com fome Você pode pegar uma bolacha E comer ali Enquanto você faz seu trabalho Se você tá com sede Você pode pegar água E tomar ali Enquanto você faz seu trabalho Se você quer ir no banheiro Você levanta Vai no banheiro E volta E faz seu trabalho Então, assim É mais de boa Nesse sentido Porque você tá dentro Da sua casa Então, ah, se eu tiver com frio Eu pego uma coberta Fico ali fazendo meu trabalho Com uma coberta Sim, então, assim É um privilégio Mas, tem dias que também Não é bom trabalhar home office Não, tá, gente Mas, assim Basicamente a minha rotina é essa Durante essas quatro horas Eu preciso estar disponível Ali pra fazer meu trabalho Então, assim Eu acho bem de boa Sendo muito sincera Eu acho um horário ótimo E... Pra mim é mara Ah, presencial ou home office? Como eu falei pra vocês Meu estágio é home office E acaba que é home office Pra toda a equipe Porque não tem um lugar fixo Então, assim Tem um pessoal que tá em São Paulo Aí eu tô numa cidade O outro tá em outra Então, tem uma galera também Que é de Recife Então, tem uma outra galera Que também é frio Então, assim Cada um tá num lugar Então, por isso que todo mundo Tá home office E aí, como eu disse pra vocês Tem dia que é bom Ser home office E tem dia que não é Porque tem dia que você não quer Trabalhar na sua casa Que você já enjoou Mas não tem outra opção Mas, assim, gente Eu vou ser muito sincera Pra vocês Eu acho maravilhoso Num dia que tá chovendo Eu não precisar pegar ônibus Eu não precisar tomar chuva Eu não precisar sair da minha casa Então, assim Tem dias e dias Entendeu? Eu acho que o home office Hoje em dia Eu tô super acostumada Então eu não trocaria Eu acho sensacional Trabalhar home office Mas tem dia que você quer ver As pessoas também Mas no nosso caso Não tem como juntar Porque tá cada um num lugar Mas, assim, gente Eu amo home office E, assim Me encontrei no home office E a última coisa Que eu coloquei aqui Pra falar pra vocês É se eu gosto ou não Gente, obviamente Eu amo, né Porque, assim Quem me acompanha Nas redes sociais Já viu que eu falei Várias vezes sobre isso Eu amo o meu estágio Sabe por que eu amo o meu estágio? Porque eu amo a equipe Toda Da empresa, sabe? Esse era um medo muito grande Que eu tinha De eu chegar numa empresa Onde eu não fosse aceita Ou onde as pessoas ficassem Me diminuindo Por eu ser muito nova Então, assim Isso não aconteceu lá Graças a Deus Até mesmo porque Tem outras pessoas Que são bem novas Como eu também Então, assim Esse era um dos meus maiores medos Porque eu fiz muita entrevista Onde eu fui literalmente Rebaixada na entrevista Diminuindo o tempo todo Por ser muito nova Então, isso era uma coisa Que eu tinha muito medo Do tipo Ai, vão achar que eu não sei fazer Nada Vão achar que eu não tenho Capacidade pra aprender Porque eu sou muito nova Mas isso não aconteceu A equipe toda é incrível E eu acho Todo mundo da equipe Sensacional E eu acho que Todo mundo tem Uma sintonia muito grande Eu acho que, assim Dentro do estágio Também tem coisas Que eu melhoraria Em mim, sabe? Às vezes Eu quero falar algo E eu fico Mas será que eu falo? Será que eu não falo? Porque, assim, gente É difícil a gente se meter Num trabalho dos outros Como assim? Igual Eu trabalho como criadora De conteúdo há muitos anos E eu tenho muito contato Com influenciadores, né? Porque eu tenho amigos Que são influenciadores Eu, né? Tava ali diariamente Gravando um programa Que o foco era Influenciadores Então eu tinha muito contato Com os influenciadores E tenho até hoje E, assim, é... A parte de influenciadores Dentro do estágio Não é minha É de outra pessoa Então, assim, eu fico assim Será que... Sabe? Até a hora que eu quero falar Mas eu falo Putz, se a pessoa não gostar Sabe? Então, assim, é muito difícil Nesse sentido Você ser estagiário Porque você sempre vai achar Que você não pode falar Porque você fica Putz, e se eu falar? E se a pessoa não gostar? Então, assim, tem certas coisas Dentro do estágio Que eu melhoraria em mim Mas, assim, em relação As coisas que eu faço Dentro do estágio Eu acho super de boa Meu trabalho Eu acho a equipe Muito incrível Eu acho o produto Que, né? Que a gente vende Muito incrível Então, assim Sério Eu não gosto Eu amo Então, sério Assim, se vocês encontrarem Um estágio tão bom Quanto eu encontrei Vocês vão estar no céu Porque eu sou muito feliz Onde eu estou hoje Sabe? De verdade E era um dos meus maiores medos, né? Como eu falei pra vocês Não só pela equipe Mas eu tinha medo De não dar certo Sabe? De querer sair Ou das pessoas me dispensarem Mas, no fim, gente Deu tudo certo Eu amo o estágio E é isso E aí, é aquilo que eu falei pra vocês Né, gente? LinkedIn Ter um portfólio Ter um currículo atualizado Ter redes sociais legais Porque, sim, gente Quando eles vão te contratar Eles vão olhar as suas redes sociais E se você só posta abobrinha lá Vai ficar meio difícil pra você, né? Então, tenha redes sociais legais Redes sociais atualizadas Mas, por exemplo Se você quer trabalhar Como designer Como social media Como, enfim Editor de vídeos Pô, você tem que ter um Instagram legal Né? Você tem que ter um Instagram Que tenha ali uma parte visual bonita Porque senão não faz nem sentido Então, assim Capriche nas redes sociais de vocês Capriche no portfólio No currículo É... Sabe? Às vezes a gente fala Ai, mas eu quero ganhar Por toda a experiência que eu tenho Não, gente Às vezes compensa você pegar um trabalho Sem ganhar nada Só pra você ter essa experiência No seu currículo, sabe? Então, fiquem muito de olho nisso Porque às vezes vocês precisam De mais experiência no currículo Vocês não vão colocar lá Que vocês fizeram de graça, sabe? As pessoas vão achar Que vocês receberam por aquilo Mas, enfim Você fez de graça Pra ter experiência Então, assim Você tem que colocar na balança E ver Ai, sabe? Eu não queria fazer de graça Mas eu tô precisando De mais trabalho Pra ter mais experiência Então, compensa Então, assim Sempre, sempre, sempre Mantenham o LinkedIn de vocês Também atualizado, tá, gente? As empresas olham muito O perfil no LinkedIn Então, fiquem de olho por lá De olho no perfil de vocês Pra não ter nenhum erro De olho nas vagas O LinkedIn é lotado De vaga de estágio Então, assim Uma hora ou outra Alguém vai te contratar, tá? Pode ter certeza Demora, demora Às vezes demora muito Mas, uma hora Alguém vai enxergar A qualidade em você E vai te contratar Bom, gente Espero que eu tenha esclarecido As dúvidas de vocês Espero que esse vídeo Tenha ajudado vocês também De alguma forma Se você ainda não é inscrito Aqui no canal Aproveita pra se inscrever Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Se você ainda não deixou Seu like Deixa o like aí E se você não me segue Em todas as redes sociais Bora seguir Que eu tô postando Conte o novo lá Todos os dias, tá bom? Então é isso Um beijão E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau